Existe diferença significativa de transferência a fresco e transferência de embreus congelados? Hoje praticamente não. Nós preferimos cuidar do endométrio, ou seja, do útero, sozinho, fora da estimulação. Mas muitas mulheres podem transferir a fresco, mas muitas talvez vão ter cancelamento da transferência. Nós, em geral, preferimos transferir depois, no momento que cuidamos, não temos complicações, o endométrio está ótimo, isto quando temos embriões de boa qualidade, ou fizemos tratamentos em mulheres com baixíssima reserva ovariana, que em geral não terão as duas coisas boas. Mulheres com baixíssima reserva ovariana, em geral, não vão ter um ótimo endométrio e um ótimo folículo. Em geral, uma das coisas funciona, mas é muito difícil ter as duas coisas juntas. Aí perdemos a chance, talvez, de transferir um bom embrião em um bom endométrio. Congelamos, hoje, o método de congelamento em laboratórios de alta qualidade, em blastocisto, são muito bons.